Som ambiente na área gourmet. Quem é que não gosta de estar cozinhando, estar confraternizando com os amigos, ouvindo um somzinho do YouTube ou um videozinho no Netflix? Galera, fica comigo. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês três soluções especiais para a área gourmet. Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco da Audio Prime, você já me conhece. E eu estou aqui nesse vídeo então pra falar de três setups ideais para som de área gourmet. Acho que o primeiro ponto aqui é entender o que eu estou caracterizando como uma área gourmet, né? Eu estou caracterizando como uma área gourmet aquela área de casa basicamente com dois ambientes. É aquela área de casa que às vezes é um ambiente interno, um ambiente externo, às vezes é um gazebo mais próximo de uma churrasqueira ou de um fogão e você tem uma área externa ou mesmo um ambiente interno de uma sala com cozinha e uma varanda externa. Então é pra isso que esse vídeo serve. São as três soluções que você tem nesse tipo de ambiente. Primeira opção, se você não tem televisão, você pode só ter um amplificador sem entrada ótica. Um amplificador que vai ter entrada auxiliar, um amplificador com entrada para USB, um amplificador com Bluetooth e você consegue em um canal botar duas ou quatro caixas, em outro canal botar duas ou quatro caixas. Pra isso, nós temos todos os amplificadores da linha Slim e eu e minha equipe consigo te ajudar qual desses amplificadores é o melhor no teu caso. Uma outra solução, ainda dentro de não usar televisão, seria um amplificador de potência. Simples assim, só um amplificador de potência, onde você vai entrar com uma entrada auxiliar, vai interligar numa mesa de som, você vai ligar um amplificador e colocar a potência para as caixas de som. Beleza? A segunda opção, um amplificador com entrada ótica para fazer justamente aquela integração do som da TV para o som ambiente. Você pode pegar um amplificador da linha Slim, pode ser o Slim 13700 ou pegar algum outro amplificador e usar um conversor analógico para digital e fazer com que o som da sua TV entre direto no seu amplificador e que tenha a regulagem independente de volume. Alguns poucos amplificadores, você consegue colocar som independente nas duas zonas. Então também, fica atento e nos consulte que eu te ajudo a escolher qual o melhor equipamento para a sua demanda. E a terceira opção é aquela com receiver e a segunda zona ou a zona B. Então vamos lá, você tem zona B quando você copia o som da primeira zona e você tem a zona 2 quando o som é independente da primeira zona. Por usar um receiver, não necessariamente você precisa ter aquele setup de cinco caixas, home theater e tal. Você pode usar um receiver, quatro caixas de som, um subwoofer ou não, trabalhar com ele em modo estéreo e ter essa zona 2 ou essa zona B interligada ao receiver. São três opções com diferente tipo de budget, diferente tipo de investimento para você saber o que é possível fazer na sua área gourmet. Beleza? Pessoal, ainda nesse vídeo aqui eu tenho duas caixas de som, deixa eu pegá-las aqui. Duas caixas de som que comumente são usadas em áreas gourmet. Essa aqui é uma caixa de som de embutir, para vocês conhecerem. caixa de som que fica rente ao teto. Essa aqui é uma caixa de som retangular de duas vias da AT. Essa aqui é uma caixa de som de sobrepor para ser colocada, fixada, viradinha para a sua piscina ou para o seu ambiente externo. Essa aqui também é a OS120 da AT. São só dois exemplos de conjunto de caixa de som de embutir ou de sobrepor que você pode usar no seu projeto. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui para mim se você gostou. Escreve aqui embaixo para mim nos comentários se você pretende fazer um som na sua área gourmet, quais são as dificuldades que você está encontrando para fazer o seu som ambiente. E é isso. A gente se vê lá no audioprime.com.br Um abraço, tchau!